Uma Lagarta E fazer meditação Se vira em adivinhão Até pendurada demora Se transforma e vai embora Queres uma cachaçinha ou uma gelvininha? Aqui tem uma cachaçinha também? Tem cachaçinha Olha, o vinho a gente dá Um garrafão não se importa Mas pensa, no caso do gara diz uma garrafa de cachaça daqui A cachaça chega lá O vinho é uma certeza Adeus Brilhantes de perla fina No pescoço de Yaya Riscando pra lá, pra cá Sem som, sem rosto e perfume Pirilampo, vagalume Mosca de fogo ao ar 20 negativo 30 negativo Fecha o porto das casas 3 podições de casa Menos 30 Na rua A guia A guia vai adquirir Não, tapes A guia vai adquirir A guia vai adquirir Vem de estrada Vem de festa Vem de linha Nossa Estão aí no alto da Serra da Estrela Já não tem mais como seguir Tá fechado A estrada Porque tem muita neve E paramos aí um pouquinho Só pra Curtir o visual O frio Que também faz parte da Da viagem A guia vai adquirir A guia vai adquirir Um bom filho A casa volta A trip vai chegando ao fim Me despedindo da minha casa Da minha casa móvel Mas só alegria